BUNDE DO FORRÓ O teu beijo me fácil, eu me pego quase louco Só você pra me tirar da solidão A lembrança dos teus beijos, o perfume do seu corpo A essência, a razão do meu viver Sinto falta do teu risco, teu abraço, meu abrigo Tô morrendo de saudade de você Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Você é tudo em meu mundo, nem sequer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto, quando eu deito em minha cama Só falta você Só falta você BUNDE DO FORRÓ FORRÓ